Os três suspeitos, Marcos Felipe Martins Lacerda Barbosa e Ítalo Patrick Almeida Lima, ambos de 20 anos, e Jefferson William Soares Rodrigues, de 22, foram detidos em Ipanema e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga na noite desta última segunda-feira. Segundo a polícia, os suspeitos transitavam pela rua Joel Magalhães, no bairro Bela Vista, e ao avistarem a viatura, se esconderam em uma residência. No patrulhamento, avistaram um indivíduo que, em atitude suspeita, correu para dentro de sua casa, os policiais militares se aproximaram do local e visualizaram dentro da residência uma arma de fogo sobre a cama, com várias munições. Durante a abordagem, havia somente um autor, mas, ao adentrar na residência, após o flagrante delito, os militares localizaram dois outros autores que também foram conduzidos à Delegacia. Foram conduzidos três autores à Delegacia. Durante as buscas no local, os militares apreenderam uma garruxa calibre .38, oito munições, um tablete pequeno de maconha e buchas do mesmo entorpecente, um pote de substância branca semelhante a ácido bórico, 22 cápsulas vazias para o armazenamento de cocaína, uma balança de precisão, 235 reais em dinheiro e uma faca grande. Em busca no local, além da arma, foi localizado aí, no local, vários tabletes de maconha, alguns outros materiais, além de uma balança de precisão, uma balança digital. Na Delegacia, um dos suspeitos negou a propriedade do material apreendido. Não, não tem participação nenhuma nisso não, senhor. Não tem que falar nada não, senhor. O negócio que tem ali, senhor, é o chá que é de nós fumaça, nós é o usuário, senhor. Nós é o usuário, senhor. Nós põe café todo dia, senhor, até a testemunha vai falar, nós é trabalhador, senhor, onde nós é trabalho, o chá não é fumaça, o chá é de eu fumar, o chá é de eu fumar. Caso foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as demais providências.